Marcelo Moreta, tudo bem com você? Melhor agora que voltei de uma viagem, estou tranquilo e em paz, bem alimentado, estou bem. Então tá bom. Gente, nesse vídeo a gente vai falar sobre financiamento de carro, sobre comprar carro. Será que... Bom, você sabe que financiar, óbvio, que não vale a pena, mas a gente vai trazer aqui para você uma estratégia para você comprar o seu carro, ou para você trocar o seu carro sem precisar de financiamento, ok? E a gente vai bater um papo sobre isso, é legal que você desperte a sua atenção para esse tema, porque diariamente eu recebo aqui Moreta... Moreta, eu analiso por dia, sem brincadeira nenhuma, uma média de 10 contratos de financiamento de veículo. E é só o povo levando paulada na cabeça, só cajadada, cara. Olha isso aqui. Trouxe um caso aqui para vocês, ó. Esse aqui a pessoa foi e comprou um Corsa Hatch Premium 1.4, ano do carro, 2010, Moreta. Olha o preço dele na tabela PIB, R$ 25.935,00. R$ 25.935,00, ok? Muito bem. Olha o financiamento desse carro. Valor financiado, valor do veículo à vista, olha lá, R$ 32.000,00. Então aqui já tomou na cabeça, né? Já começou, né? Já saiu perdendo, porque comprou o carro R$ 7.000,00, R$ 6.000,00, vai? Acima da tabela FI. Já começou errado aí, né? Foi um caso. Paguei R$ 6.000,00 a mais o valor do carro, pela tabela FI. Mas aí, cara, olha isso aqui. O carro vale R$ 25.935,00. E no final de 60 meses, que são 60 parcelas de R$ 1.043,00, eu vou pagar aí R$ 62.600,00 nesse carro, né? Deixa eu tirar isso aqui para o pessoal ver direitinho. Olha a taxa de juros. Meu, 4,17% de juros. 4,17%. E só de seguro prestamista, o banco cobrou R$ 1.600,00. Só que esse R$ 1.600,00 foi financiado em 60 meses. O seguro é financiado também. Você não paga ele à vista. Em 60 parcelas de R$ 4,17,00 ao mês. O seguro prestamista, que é R$ 1.600,00, vira R$ 4.205,00. Meu Deus. Uma coisa, Moreta, que as pessoas não se atentam é o seguinte. Ô, Marcelo, mas por que uma taxa de juros tão alta no financiamento de veículo? O banco já não tem o carro como garantia de pagamento? Sim, ele tem. Só que ele pensa numa coisa que você não pensa. Qual é o ano desse carro? 10. 2010. Quanto mais velho o carro que você compra, maior vai ser a taxa de juros, criatura. Opa, mas por que isso, Marcelo Segredo? Porque o banco sabe que um carro 2010 tem probabilidade de quebrar. E se quebrar esse carro, o banco também sabe que a sua prioridade vai ser arrumar o carro e não pagar a prestação. Então, ele já projeta uma taxa de juros lá em cima, prevendo esses percalços que podem acontecer no meio do caminho. Então, fica uma lição aqui para você. Não vale a pena você financiar carro com tantos anos de uso assim, porque a taxa de juros que o banco vai cobrar é muito elevada, gente. É muito alta. Claro, tem como receber esse seguro prestamista e com isso reduzir várias coisas aí no contrato? Claro que tem. E eu ensino como faz isso no curso. Eu não, nós, né? Eu e o Moreto ensinamos como se faz isso no curso Equilíbrio Financeiro. O link para você ter acesso ao curso está aqui embaixo. É o primeiro link na descrição do vídeo, ok? E nós vamos falar sobre isso também na Masterclass Fim das Dívidas, que vai acontecer na próxima segunda-feira, às 20 horas. Próxima segunda-feira, às 20 horas, tem essa Masterclass Fim das Dívidas. Para você participar, você vai mandar a mensagem, eu quero, para esse número do WhatsApp, ok? Agora, a minha parte aqui terminou, Moreto. Muito bom. O Marcelo Moreto vai te ensinar como que você faz o planejamento para comprar esse Corcinha 2010 aqui, sem pagar juros, gente. Aqui, eu estou pagando mais de dois carros. Tá. O carro aqui na tabela FIP é 26, eu estou pagando 62. Certo? E o Moreto vai te ensinar uma coisa muito bacana agora. Fica ligado aí na informação. Vamos lá, vamos lá. O que a gente fala é que é o seguinte, é tudo muito comportamental, né, Marcelo? Porque quando você financia, qual é a vantagem, suposta vantagem? Que, por conta da tua pressa, você vai comprar dois carros e levar um. Por conta da tua pressa, você vai levar dois carros. E aí, você tira de você a chance de você, um dia, ser rico. Como a gente ensina nos treinamentos, que é ter um dinheiro que te sustenta. Porque você vai gastar muito dinheiro por conta da tua pressa em ter o carro. E existe uma lei aí, não financie nada que não ponha dinheiro no teu bolso. Aí, eu vou financiar um caminhão. Lógico que é bom. Por quê? Porque o caminhão, você vai fazer o transporte, vai cobrar a frete, ele vai colocar dinheiro no teu bolso. Agora, você vai financiar um bem que vai tirar dinheiro do teu bolso, não faz o mínimo sentido. Isso daí são os erros da maioria das pessoas que não sabem lidar com as finanças. Quando você sabe lidar com as finanças, você inverte esse jogo. Eu vou inverter para vocês em cima de investimentos. Eu vou abrir aqui, Marcelo. Eu pedi que você compartilhe minha tela. Eu abri aqui no Google, para todo mundo fazer aí em casa. E abri aqui o Tesouro Direto. Estou clicando aqui, escrevi Tesouro Direto aqui no Google. E estou clicando em Tesouro Direto. Que é o investimento mais seguro do país. E, ao mesmo tempo, dentro do mercado financeiro, é o que paga menos. Mas já é muito melhor que qualquer coisa aí que você eventualmente conheça. Vou clicar aqui e vou procurar uns títulos aqui, tá? Tudo isso daqui a gente ensina no treinamento com muito mais detalhes, né? E eu vou falar para vocês assim. Vamos, em vez de pegar um carro... Porque vocês viram que vocês ficam cinco anos pagando. Vamos fazer o seguinte. Vamos segurar um pouquinho a nossa vontade de ter o carro agora. E vamos esticar esse carro para daqui a três anos. Nós vamos ter o carro, mas daqui a três anos. Não vamos ter o carro agora. Por enquanto, a gente vai andar de Uber. Por enquanto, a gente vai andar de Uber. Por quê? Porque a gente vai ter dinheiro para andar de Uber. E eu te explicar onde você vai achar esse dinheiro, tá? Eu vou fazer uma simulação. Cliquei em Simulação. E eu quero resgatar lá no futuro. E aí eu fiz um negócio aqui de atualizar o preço desse carro pela inflação. Que não é correto. Porque daqui a sete anos esse carro vai estar mais barato. Mas eu vou fazer melhor. Eu vou atualizar pela inflação. Porque você vai comprar um carro melhor que aquele daqui a três anos. Melhor do que um Ninho 2010 lá. E eu quero 30 mil reais. Não quero 25 que é o valor do carro. Eu quero 30 mil reais. Para eventualmente até comprar esse Uno. E colar lá um aparelho de som moderno. Sei lá o que você queira colocar aí no teu carro. Carreteu. Faz o que você quiser. Só vai levar mais algum tempinho para comprar. E aí eu vou colocar aqui. Estou simulando situações. Eu quero fazer aportes mensais. Eu todo mês vou colocar alguma coisa. Mesmo que... Igual o financiamento do carro. Só que olha que interessante. Vou colocar aqui. Quero aportes mensais. E eu vou começar com 30 reais. Porque é o mínimo que eu consigo colocar no Tesouro. 30 reais. Eu vou colocar 30 reais. Vou mandar simular. E olha que interessante. Ele fala assim. Para você ter 29.999 reais e 76 centavos. Está aqui. 29 mil. Lá no dia 1 de 1 de 2027. Há menos de três anos. Você vai... É menos de três anos. Na primeira parcela, você vai colocar 30 reais. E depois você vai colocar mais 31 parcelas de 863. Ou seja, até 2027, você vai comprar esse mesmo título. Só que com 863 reais. Vamos lembrar do caso do Marcelo. 60 meses. De 1.043 por mês. De 1.000 e quanto, Marcelo? 1.000 reais e 43. 1.043. 1.043. Então, se você tem 1.043 para dar naquele financiamento. Você tem 860. E vai te sobrar um dinheiro. Para você ficar andando em Uber. E não vai gastar todo esse dinheiro. Percebe? E daqui. Lá em 2027. 1 do 1 do 27. Você vai ter. Na sua mão. 30 mil reais. Para você procurar um carro que você queira. Percebe a diferença? De como é fazer dinheiro na sua vida. Porque, eventualmente, você pode até guardar os 1.043 reais. 800 você pega e investe nesse título. E a diferença é você investe em outro produto melhor do mercado financeiro. Que ainda vai, de repente, pagar a tua gasolina todo mês. Porque aquele investimento vai te dar todo mês para você colocar a gasolina no teu carro. É a diferença. Pode até comprar um carro melhor, né? Pode até comprar um carro melhor. Ou, então, é a diferença de você ter riqueza na tua vida, prosperidade. Ou continuar pobre financiando um carro por 60 meses, pagando dois e levando um. Quando a pessoa fica reclamando. Ah, eu sou pobre. Eu sou pobre. Não é pobre. É que você não sabe lidar com as finanças de uma maneira que vai te trazer prosperidade. E a gente vai te ensinar isso aí nesse Masterclass. Lá no dia 13 de maio, segunda-feira, às 8 horas da noite. A gente vai falar disso. E mais um monte de coisa para você. Se você já quiser se antecipar, aqui embaixo também tem os links dos treinamentos. Para você já começar a fazer isso. Já ganhar uma semana na tua vida aí de investimento. Exatamente. Moreta. Obrigado. Eu já fiz essa brincadeira aqui, mas vou fazer de novo, né? Eu estou vendendo as calculadoras aqui. Calculadora HP 12C, que eu uso para fazer meus cálculos, fazer as análises de contrato. Essa calculadora nova aqui, ela está custando hoje R$ 350,00. A minha tem 22 anos de uso. A nova está R$ 350,00. Essa aqui tem 22 anos de uso. Eu estou vendendo por R$ 700,00. Você compra? Por que não? Mas por que eu vou pagar R$ 700,00 numa calculadora de 20 anos, se eu conseguir comprar uma nova por R$ 300,00? Você não vai pagar duas vezes por uma coisa que vale uma e que já está usada, certo? Lógico. Mas olha como que a cabeça da gente é. Por que que num carro a gente faz isso, cara? Por que que o ser humano faz isso num carro? Quer dizer, perceba que é psicológico o negócio. Mesmo você sabendo que você está fazendo um péssimo negócio ao financiar um carro, você vai lá e faz. É. Você vai lá e faz. E não esqueça, né? Se você tem esse desespero para pegar o carro agora, não esqueça que nada você paga com dinheiro. Nada. Tudo que você faz, você paga com o seu tempo de vida. Porque você vende tua vida para ganhar dinheiro no emprego. Você está vendendo vida para ganhar dinheiro. E esse dinheiro valida. E você pega essa vida e compra R$ 60 mil porque você quer o carro agora. Você está jogando vida fora porque não vai sobrar vida para você viver. Cinco anos pagando, hein? Cinco anos pagando. O dobro do que vale uma coisa. Mais do que o dobro. Então, pega essa visão aí que a gente está passando para você e vem aprender com a gente como é que se vive com mais tranquilidade e liberdade financeira. Olha, moreta. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até mais. Até mais.